Olha lá, mano, viu duas vezes, aí ó, pega, mano, só não tá vindo um filtro. Salve, galera, Douglas, Bullet Nereco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo aqui mais ao gameplay do canal. Hoje eu vou trazer aí uma dica incrível para vocês fazerem o cruzamento, beleza? O jeito mais fácil que eu encontrei aí, porém, eles removeram lá o esquema que tinha o cordão, né? Que a gente fazia ele correr e ele sumia do mapa e voltava, a gente conseguia pegar o carro lá. Porém, agora teve uma alteração, né? Ele tá vindo correndo atrás da gente aí. E o modo mais simples que eu encontrei aqui é a gente matar ele, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Então, se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, hein? Marca as notificações também para você não perder nenhum vídeo. Vamos lá. Ó, chegamos aqui no cruzamento. É... vamos lá. Chega bem no cantinho aqui. A gente vai ter que fazer a eliminação dele bem rápido, tá? Não deixa a radiação te ferrar muito, certo? O tapa dele não dói muito. Só se ele pular, né? Beleza? Já tirou ali a vida. Agora a gente vai pegar e guardar essa arma, certo? Espera. Para não perder. Tem que ser uma arma pesada, tá? Beleza, galera? Ô, rapaz. Tem coisas aqui, ó. Esqueci de guardar, mas não tem problema. Vamos voltar lá agora para cá. E se o alarme não disparar é sucesso, certo? Aquele velho esquema. Se o alarme disparar também... Ó lá, o alarme não disparou. Vamos pegar aqui os itens. A radiação, ela para em 15. Beleza, galera? Você não morre aí. Ó, conseguimos pegar os itens. Certo? E bora. Sem segredo. Certo? Vamos lá. E galera, sucesso demais, mano. Ó, conseguimos de primeira aí pegar os itens. Certo? Agora está vindo filtro lá também, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, pode ver que foi a primeira vez. Eu vou guardar os itens aqui. É... Agora está dando filtro lá também. Então, mano, está ficando perfeito. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Galera, então... Ó, já guardei os itens. Ó, já guardei os itens. Então a primeira vez foi sucesso. Vamos ver aí a segunda. Eu vou gastar toda essa energia aqui para ver quantas vezes a gente consegue pegar esse carro aí. Beleza? Aquele mesmo esquema. Vamos lá. Um cantinho. Ó, matamos ele. Guarda-arma. São quatro batidas, mano. Você tem que ter uma arma boa, tá? Felizmente aí o único negativo é que você tem que gastar arma. Faz para compensar porque aqui está vindo filtro agora. Então está compensando muito, cara. Ó, agora tocou. Certo? É ver um zumbi eu não tenho o que fazer. É aquele mesmo esquema lá. Morreu. Vamos revivir aqui. Beleza, deu certo. De novo, hein? Vamos ver os itens que vai vir agora. E radiação ainda. Ó, mano. Está muito fácil aqui. O único contra que a gente vai... Ó, mais dois vidros aqui. Sucesso, mano. Sucesso. Vamos sair daqui. Vamos lá. Sucesso. Terceira vez aí, galera. Mano, eu estou vindo aqui uma atrás da outra, tá? Só aquela primeira lá, mano. Viu duas vezes. Aí, ó. Pega, mano. Só não está vindo filtro. Ai, caramba. Que da hora. Vamos lá guardar esses itens. Beleza, galera. Essa vai ser a última vez, tá? Eu vou abrir aqui. Acabou a minha energia. Usei... Três energéticos. E eu não tenho mais moeda da cratera. Só tem as moedas que eu ganhei lá no comecinho. Ô, rapaz. Mano, deu sorte. Será que... Para finalizar, vai vir o filtro aí? Hum? Hum? O que vai ser? Vem, 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 vem. Vem, vem. Mostra aí para a galera. É, não veio. Não veio o filtro. Mas deixa eu sair daqui rapidinho, mano. Que eu não vou arriscar, não, né? Você vai saber essa radiação aqui. Porque ela para no 15, né? Mas vai saber. Aí. Beleza. Finalizamos o Grand X aí, ó. Que eu passei a vala. Certo? Conseguimos aí mais itens. É... E é o seguinte, mano. Se você quiser, você pode estar levando roupa, cura. Só que vai gastar. É só você guardar na moto, né? Só tem quatro espaços. Então não vai dar para você colocar muita coisa. Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Também está vindo filtro de ar ali. Então está compensando muito. Comentem aí o que vocês acharam. E se eu achar uma forma mais fácil aí de fazer o cruzamento. Eu trago para vocês que nem eu fiz agora. Beleza? Então se inscreve no canal para dar aquela moral. É... Vire membro. Caso você queira e possa. Certo? Um grande abraço. E fui!